Pra que, amor, querer recomeçar um romance que tem sempre o mesmo fim? Pra que, amor, pra que, se entendimento entre nós nunca houve, foi sempre assim. Erraste muito, eu também muito errei, procurando acertar em vão. Já perdoei muitas vezes e já me cansei de implorar perdão. Pro nosso caso eu não encontrei solução melhor. Perdoar pra nós dois é dar margem a um erro maior. Perdoar pra nós dois é dar margem a um erro maior. Erraste muito, eu também muito errei. Procurando acertar em vão. Já perdoei muitas vezes e já me cansei de implorar perdão. Pro nosso caso eu não encontrei solução melhor. Perdoar pra nós dois é dar margem a um erro maior. Perdoar pra nós dois é dar margem a um erro maior. Perdoar pra nós dois é dar margem a um erro maior. Perdoar pra nós dois é dar margem a um erro. Perdoar pra nós dois é dar margem a um erro maior. Perdoar pra nós dois é dar margem a um erro. O que é isso?